Hoje um avião de pequeno porte caiu na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, na manhã desse sábado. Três pessoas morreram. A gente aciona agora a nossa reportagem direto de Barreiras, Lucas Vilas Boas, que traz as últimas informações. Lucas, boa noite, boa tarde ainda, né? Bem-vindo. Como é que aconteceu esse acidente? Quais as identidades das vítimas? O que já se sabe? Boa tarde, Thiago. E audiência do Fast News? Pois é. A aeronave iniciou a decolagem por volta das 10h20 da manhã de hoje. No entanto, ficou menos de 30 minutos no ar e caiu próximo à área da Associação Barreirense de Aviação, a ABBA. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados para atender à ocorrência. A causa do acidente ainda é desconhecida. Jackson Bonfim e o filho Matheus Bransford, além do piloto Lucas Curisco, são as vítimas, que tiveram as mortes confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As vítimas desse acidente em Barreiras tiraram uma foto momentos antes da aeronave decolar. O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave caiu em uma área de vegetação de difícil acesso, próxima à ABBA, a 6 quilômetros do centro de Barreiras, e a apenas 1 quilômetro do ponto de decolagem. Matheus tinha 27 anos e residia em Ilhéus, no sul do estado baiano. Em um perfil fechado nas redes sociais, ele se definia como engenheiro eletricista e piloto comercial de avião. Já o pai de Matheus, Jackson Bonfim, também residente em Ilhéus, no sul da Bahia, compartilhava momentos de lazer online, como atividades de ciclismo e passeios de jet ski. Em um vídeo compartilhado em 2023, Jackson realizava uma simulação de voo em uma aeronave, indicando o interesse dele crescente por pilotagem. Já o piloto Lucas Curisco, que residia em Luiz Eduardo Magalhães, aqui no oeste baiano, a aproximadamente 90 quilômetros de Barreiras, identificava-se nas redes sociais como piloto executivo. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SENIPA, afirmou que investigadores do 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SERIPA 2, foram acionados para uma ação inicial da ocorrência. Nesta fase, são feitas a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. Eu volto com você no estúdio da Pan News, no Fast News, Thiago Berrach, boa tarde. Valeu, Lucas. Mais uma vez, obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essas investigações e não há prazo para que a aeronáutica conclua essas investigações. Isso costuma demorar. A qualquer momento, a gente volta com esse assunto aqui na Jovem Pan. A gente vai começar com esse assunto aqui na Jovem Pan. A gente vai começar com esse assunto aqui na Jovem Pan.